...impressionante, impressionante, vem se portando a prova, mas... Deram as flores pra defar, hein? Pra defar, hein? Mas eu concordo com você, pra mim, Xeruyo venceu, olha lá. Líder do ranking lá, vive a Xeruyo. É, tem coisa errada aí, hein? É, entregaram as flores aí errado. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, porque eles apontam num GC a Xeruyo, como eu praticamente vi. Pra mim também. Um momento da Xeruyo, vamos ter que tirar essa dúvida? Na foto. Olha, que chegada fantástica. Isso aí, isso aí, pode ser uma reprise da final olímpica, hein? Olha só o que aconteceu hoje aqui. A defar veio... Olha só, no mínimo uma imprudência dos organizadores em passar as flores pra defar, sem observar o momento da chegada com a foto alinhada no momento da passagem, hein? E a gente já viu essa história antes de entregar a florzinha pra uma e depois devolver pra outra. Não, certeza ali. Vivian Xeruyo venceu a prova com toda certeza. Então vão ter que tirar da mão da defar a flor e entregar pra outra. É, vai ser a segunda vez que isso acontece. Num outro evento também a gente teve aqui... É constrangedor acontecer isso. Vamos combinar que se isso acontecer, é constrangedor. Eu quero ver a foto. Olha lá, a Xeruyo saiu com as flores agora. A defar passou pra ela, foi comemorar. Líder do ranking mundial merecido, 14, 35, 62, né? Ficou apenas três segundos do recorde da competição. Mas graças à defar, né? Que empurrou ela até o último milésimo de segundo ali, hein? É, eu vi a Xeruyo passando, apesar de que eu acho que nessas horas você precisa realmente do auxílio eletrônico pra tirar dúvida. Agora, é constrangedor o organizador pegar a flor, né? Que é um símbolo aí e entregar pra outra que não ganhou. É, na verdade o que aconteceu é que eles colocam alguns voluntários. E como o voluntário fica de frente pro atleta, ele identificou e achou que fosse, né? O correto seria ele esperar um pouquinho mais pra definir realmente a situação, pra entregar as flores pra atleta vencedora, né? Ó, a diferença é mínima, ok. Três centésimos de segundo, hein? Pois é, mas no visual fica ali. Então a Xeruyo, atual campeã mundial, segue vencendo e faz o melhor tempo da temporada. Tô feliz, hein, ô Carlos Fernando. Você tá treinando bem os olhos pros jogos ali. Você falou de primeira ali, ó. Foi de primeira. Certeza que foi a Xeruyo e foi mesmo, mano. É, o centroavante quando chuta no gol e você vê a bola entrar, foi o que aconteceu naquele jogo Alemanha-Inglaterra lá na Copa da África, né? Que eu gritei gol e o juiz não deu. A bola depois no replay sendo entrado 40 centímetros, só isso. Mas tudo bem, isso faz parte aqui. É o seguinte, estamos no aguardo de Usain Boltz. O homem raio vai ser chamado pra aparecer daqui a pouco, aí o estádio vai se calar, vai ao delírio. Vai ser uma loucura isso aqui. Vai ser realmente uma loucura. Eu vou pro intervalo rapidinho. Na sequência tem Boltz, que já tá sendo esperado no estádio Olímpico de Roma pra Diamond League. Voltamos já. Bande Esportes, muito além do esporte. Audiência Bande Esportes de volta com Usain Boltz. O raio vai brilhar no céu de Roma, hein. Aí está a lenda, o mito, se preparando pra prova mais rápida do atletismo, 100 metros rasos. E o Boltz tá prometendo surpresas. Tá prometendo algo que pode acontecer aqui, pelo menos na temporada, né? Começa ali quebrar o recorde. E olha só a manifestação do público. Vimos em outras etapas eles com aquele Boltz arms, né? Que é aquela... Como é que chama aquilo? É uma bexiga, aquela forma de linguiça, né? Que a gente tem no Brasil. Olha o raio aí, ó. No meio da arquibancada. E aí em forma de dedo do Boltz, né? Que é aquele símbolo que ele usa, né? Aquele gesto que ele faz, mirando, né? Com o dedo indicador pro céu. E é impressionante. Mas aqui não. Aqui são apenas banderolas brancas. Pra que possam saudar o Usain Boltz. E é uma festa maravilhosa, né? O atletismo proporciona também... E esse cara tá proporcionando esse momento único, histórico. Pra gente que é contemporâneo, que tá vivendo esse momento. Passa a ser uma imagem inesquecível, Cleberson. Olha lá. Realmente a história do atletismo pode se dividir entre antes e depois de Usain Boltz. Ele foi um marco aí, até na velocidade. Porque os recordes mundiais até então vinham caindo de maneira que a gente percebia um centésimo de segundo a cada recorde quebrado. E isso demorava um certo período pra acontecer. E Usain Boltz vem fazendo isso nas grandes competições, nos grandes eventos e de maneira, assim, estarrecedora, né? O mais impressionante dele é que desde a categoria menor e juvenil, ele vem vencendo tudo. Ele foi campeão mundial juvenil quando ainda era menor, aos 16 anos. Ele venceu o campeonato mundial juvenil. Ele... Todas as categorias e todas as provas possíveis nos 200 metros, ele era rei. Quando ele se atreveu a descer pros 100 metros rasos, aí ficou complicado. Porque ele melhorou muito a velocidade, trabalhou muito a saída de bloco, a aceleração dele. E aí ninguém segura mais ele, né? O Boltz, ele dá 41 passos até o momento da chegada, nesses 100 metros, né? E chega a alcançar quase 42 km por hora. Impressionante, 41,8 km por hora. E, sem dúvida, treina demais, é dono de uma genética divina. Tem 1,96m, 76kg. Maior velocista da história. E é algo que a gente vem dizendo. Ele precisa melhorar a largada. O fundamento largada dele não é dos melhores. Tanto é verdade isso, e a gente vem falando há muito tempo, né? Que ele queimou no Mundial de Degu no ano passado e acabou sendo eliminado. Porque agora você não tem mais cartão amarelo. Agora é o vermelho direto. É o vermelho direto. A menos que os organizadores façam vistas grossas pra valorizar a presença de superatletas. Então, isso a gente já viu também. O cara é eliminado, dá uma voltinha e retorna pro balizamento. Porque o organizador fala, não, sem esse cara não tem graça. Então, manda ele voltar. Então, sobre isso, Cacá, até gostaria de agradecer a Federação Paulista, alguns árbitros da Federação Paulista que esclareceram pra gente algumas coisas que podem acontecer em regulamento de competição específica, né? Inclusive, o atleta pode dizer e entrar em discussão foi, não foi, foi, não foi, e correr sob protesto. Ele entra com protesto, paga a multa do protesto. Se ele ganhar o protesto, a corrida vai valer. Se ele perder o protesto, ele perde o dinheiro e a corrida dele não vale depois. E aí ele pode correr sob protesto. Isso acontece. No caso, foi isso que eles me explicaram. Isso é possível e é passível pela regra da competição que se permita que o atleta corra sob protesto, né? Ele diz, não, não queimei. Se o aparelho eletrônico acusar e der toda a certeza que realmente aconteceu isso, aí não tem como negar. Mesmo assim, alguns atletas entram com protesto, correm sob protesto, mas depois são desclassificados. Balizamento. Raia de número um jamaicano, Enslin Vaughn. Aí está ele preparado. São muitos jamaicanos nessa prova. Muitos mesmo. de nove raias, três, quatro, cinco, seis jamaicanos. Ou seja, a Jamaica desceu em peso em Roma. Algo que a gente não vai ver nos Jogos Olímpicos porque há uma limitação no número de atletas por país. Kimari Roach. Esse cara, para mim, é desconhecido. Parece um atleta bem jovem, né? Jamaicano. Está aí o Christophe Lemaitre. Tem 22 anos o Kimari. O francês que entrou para a história por ser o único, o primeiro branco. Abaixar a marca dos 10 segundos. A correr abaixo dos 10 segundos. E aí vem ele. O jamaicano Yusen Bolt. Dispensa maiores apresentações. O maior velocista da história. Viciado em hip-hop, dance e rock music. E o raio ilumina o céu de Roma. O raio vai iluminar o céu de Roma. A cidade eterna. King Collins. E só o Christophe Neves. Esse é outro grande competidor. Campeão mundial em 2003 em Paris. E muito concentrado, muito focado. Tem uma excelente largada. Vai ser bem interessante agora ver ele ao lado de Usen Bolt na largada para a gente comparar os dois. Maior adversário e grande companheiro do revezamento jamaicano. Azafa Powell. Rai a seis. É o homem que mais vezes na história correu abaixo dos 10 segundos dos 100 metros rasos. Lerone Clark. Outro jamaicano. Esse cara é muito bom de indoor, hein? Nós vimos esse cara muito... Em alguns eventos indoor. Se deu muito bem, né, Cleberson? Vamos ver se no outdoor ele sai bem também. Também Lerone Clark tem uma excelente largada, né? Baixa estatura, né? O que prejudica aí no final da prova a partir dos 60 metros. Mas é um dos jamaicanos favoritos aí. Jack Harvey, outro jamaicano. Rai a de número oito. O que tem de atleta novo jamaicano surgindo é impressionante, hein? Guarde bem esses nomes porque certamente vão brilhar aqui no rio. Simon, Simon McGarquie, da África do Sul. Rai a de número nove. Ele que já correu em outro meeting aí que a gente acompanhou aqui. Aliás, os atletas da raia um, dois, oito e nove, que são as raias externas, são os únicos atletas que nunca correram abaixo dos 10 segundos. E os atletas das raias centrais todos já correram abaixo de 10 segundos na carreira. O Brasil não terá representantes em Londres na prova dos 100 metros masculino, mas terá Rosângela Santos na prova feminina. Na verdade, ainda não, Cacá. Existe uma expectativa aí, né? Alguns atletas podem ainda, tem tempo até o Troféu Brasil, de alcançar a marca de 10 segundos e 16 centésimos que foi estabelecida pela Confederação Brasileira para disputar os 100 metros rasos. Mas os velocistas vão com o revezamento, que o revezamento já está formado, bem montado e bem ranqueado. Certamente estarão lá. Prepare-se, vai começar mais uma prova épica lendária, 100 metros rasos. Na Diamond Roma não tivemos queima. Como sempre, larga mal Bolt e, como sempre, assume a liderança. Passa à frente para ganhar a prova. É uma questão de tempo. O 9,76, recorde do meeting. Está batido o recorde do meeting, 9,76. A melhor marca do ano também. A melhor marca do ano, que era do Bolt de 9,82. 9,76. 9,76, polimento final para Londres. Está no caminho certo. E o raio de novo ilumina o céu de Roma. 9,76, que, aliás, pode ser corrigido ainda, hein? Daqui a pouco vem a correção oficial, mas já faz uma grande marca, um feito extraordinário, Cleberson. Para quem afirmou que em Ostrava, o Bolt, ah, não está tudo isso, né? Correu com vento contra e hoje também, menos 0,1. O vento estava quase zero, mas estava um pouquinho negativo, né? Correu 9,76. Ele havia dito na entrevista coletiva ontem, estou pronto para correr na casa de 9,7. E aí bateu por um centésimo recorde da competição, estabeleceu nova marca, que já era dele em 9,82, né? Líder do ranking mundial. Usain Bolt muito, muito, muito confiante aí, sabendo que é realmente a grande estrela. E Roma esperava isso dele. Já havia batido esse recorde da competição no ano passado, voltou para bater novamente. É o homem show. O raio está aí. Brilhou de novo, com todo o carisma. Usain Bolt é inigualável. É inigualável. A mídia inteira vai atrás dele. Fotógrafos vão se posicionando aqui. Ele não nega autógrafo, não nega foto, mas vai fazendo o show particular. E aproveita aí para cumprimentar e ser cumprimentado, né? Vai dar uma mini volta olímpica, 9,76. Melhor marca do ano e o recorde do meeting quebrado também. O Cristóvão Lemaitre ainda buscou o King Collins na linha de chegada. Venceu por um centésimo o King Collins. Realmente o Lemaitre me surpreendeu, porque os primeiros 30 metros dele foram péssimos. Saiu muito mal do bloco o Lemaitre. E realmente conseguiu buscar o King Collins, que teve uma saída excepcional lá de Usain Bolt. Ele saiu agora o replay. A gente vê o King Collins saindo na frente de todo mundo. O Lemaitre ficou lá na raia 3 e foi buscar o King Collins aí na linha de chegada, o francês. Não extraordinário, né? E agora ele faz uma médiazinha com o público italiano, né? Dando a volta com a bandeira da Itália. É bom que se diga o seguinte, o atleta chega antes ao país e participa de uma série de eventos institucionais, educativos, vai em escolas, dá palestras, enfim. Quer dizer, ele já fez esse meio campo com os italianos. Vai na televisão para fazer mídia. Então, o Bolt melhor do que ninguém consegue isso. Corre abaixo de 10 segundos, o que é uma coisa para poucos. É uma coisa para poucos. Eu confesso que eu não olhei na tabela quantos correram abaixo de 10. Só o Bolt e o Azafa. Porque o Lemaitre correu com 10.04. Então, só o Bolt e o Azafa Paulo conseguem correr abaixo dos 10 segundos. O que ainda é uma barreira quase que intransponível, né? Para os atletas normais. Os atletas... Um ser humano normal, né? Isso daí a gente não pode dizer que é normal. Esse cara é de outro planeta e o Azafa chega muito perto disso. Talvez hoje o Azafa seja o maior corredor dos 100 metros do mundo, né? Porque o Bolt é o Pelé disso. Quer dizer, é um cara que não existe nesse planeta. Por todos os ângulos você vai vendo aqui, ó. Por todos os ângulos você vai vendo. Olha o Bolt que de novo não largou bem. E isso ficou bem claro, inclusive, na nossa transmissão. No momento da partida ele de novo fica com medo de ser excluído, né? De tomar o cartão vermelho e não larga entre os primeiros. Mas aí ele é obrigado a se recuperar. A partir de 15, 20 metros já se coloca em linha com os outros competidores. E daí por diante só dá ele, né? Não, excepcional. Ele... Ó, diria até que foi uma das melhores saídas que eu vi, né? Porque o King Collins saiu realmente na frente, mas o Bolt não ficou tão pra trás como de costume, né? E que foi o Lemaitre, né? O Lemaitre, sim, saiu muito mal, né? Ficou no bloco, mas o Azafa, mais uma vez, correu abaixo dos 10 segundos. É espetacular ver os dois competindo um contra o outro, né? E principalmente ver o francês e o King Collins na idade de 36 anos. Olha lá, o Azafa pisou fora, hein? É, realmente no replay a gente percebe ali o Azafa pisando na raia 5. Várias vezes, várias vezes, completamente fora de raia. Agora ele vai pro centro. Isso pode desclassificá-lo, Cleberson? Olha, a desclassificação depende de se ele atrapalhou o atleta da raia de fora, né? Nesse caso, acredito que não vai ser desclassificada. Porque ele não causou nenhum... Como aconteceu, por exemplo, com o Dairon Robles no Campeonato Mundial, em que ele tocou realmente o atleta chinês, o Liu Xiang, e atrapalhou o atleta, que inclusive tirou a medalha de ouro do chinês, né? Uma possível medalha de ouro. Olha, pra você ter uma ideia, Kaká, o Azafa Pau já correu 83 vezes abaixo dos 10 segundos, nos 100 metros rasos. A capacidade dele de correr abaixo dos 10 segundos é a mesma coisa que... Então, por essas e por outras, que ele é o melhor atleta do mundo na prova dos 100 metros rasos. E foi o que, mais vezes, assim, bateu recordes mundiais, né? Ele foi batendo recordes mundiais até que surgiu Azafa Pau, até que surgiu o Azafa Pau, e estraçalhou com o recorde mundial que era dele, né? É, pois é. O Bolt é de outro mundo, né? De outro planeta, não conta. Que nem Pelé, que nem Senna, esses caras extraordinários, Michael Phelps, enfim, são caras de outro planeta mesmo, mesmo. E a gente fica muito satisfeito, muito feliz, né? E se sentindo privilegiado por viver esse momento. O fato de sermos contemporâneos. Bom, certamente o Bolt ainda vai dar muitas entrevistas, vai aparecer na foto e, enfim, tá aí presente, né? Voltando aos poucos. Dentro de um planejamento que é rigorosamente detalhado. O Bolt, junto com o Glenn Mills, planejou muito bem esse retorno, esse reinício de temporada, pra que possa explodir em Londres. Não adianta também explodir antes. A meta do Bolt, segundo ele, é virar mito, virar lenda. Eu acho que ele já é, mas ele insiste, insiste nisso. E eu vou dizer pra você, nos Jogos Olímpicos, agora, com o que eu vi hoje aqui, com o que a gente viu, realmente dá pra esperar algo excepcional dele nos Jogos Olímpicos de Londres. Se ele tá numa crescente, certamente esse recorde mundial aí vai cair. Bom, como eu havia dito, né? O Bolt fez apenas 29 vezes abaixo dos 10 segundos. Evidentemente que ele não era um especialista em 100 metros, né? Passou há pouco tempo. Ele só tem 29 vezes abaixo, essa trigésima vez que ele corre abaixo dos 10 segundos. O Azafapal, certamente, nessa temporada ainda, ou mais tardar na próxima temporada, na Diamond League, nós vamos vê-lo correr a centésima vez em menos de 10 segundos aqui no Buen Esportes. Aparentemente, Mokuena vem muito bem na prova, né? Que vem sendo mostrado vários saltos. E essa aí foi a última tentativa, 8 e 20, e assumiu a liderança da prova com esse salto. Tava com 8 e 13, agora foi pra 8 e 20. E Greg Rutherford, agora toda a pressão no Britânico, tinha 8 e 15, tava liderando a prova com 8 e 15. Dois centímetros à frente, agora fica 5 centímetros atrás. Algo parecido que aconteceu no Campeonato Mundial, hein? Em Dor. Quando os atletas decidiram no último salto ali, todo mundo saltando na casa dos 8 e 23, 8 e 22. Vamos ver o salto de Greg Rutherford. Pode definir aí a prova a seu favor ou não. Toda a preparação pro encaixe. Aí vem ele pro momento do salto. Consegue um bom salto o Britânico, hein? Foi um bom salto, Cacá. Foi arrasante, mas foi ali além dos 8 e... Talvez além dos 8 e 15, não sei se além dos 8 e 20, mas olha que possivelmente ele ganha essa prova, hein? Se ele igualar 8 e 20, ele ganha a prova, porque o segundo melhor salto é dele. Muito bom salto. Seria legal eles mostrarem a tábua pra gente ver. Aliás... Mas eu tenho a impressão que ele pisou muito, muito, muito próximo da massa. Muito além dos 8 e 20, muito além dos 8 e 20, 8 e 32. 8 e 32. 8 e 32. Que coisa, hein? Excepcional, hein? Ele tem 8 e 35 nessa temporada, vem mantendo a constância aí. E o Alexander Mankov também, 8 e 17, ficou com a terceira colocação. Muito bom, muito legal. Estamos mostrando pra você a Daimon. tudo que tá acontecendo, a gente tá registrando aqui. Já falamos da Keila, né? Que hoje não foi muito bem. O Fábio terminou como a prova do salto? Eu vou buscar essa informação pra você daqui a pouquinho, o Fábio Gomes da Silva. Olha aí, Mankov, o russo, somando ali 5 pontos. E agora o Rutherford na segunda posição. Teremos a prova dos 100 metros com barreira pra mulheres. Uma prova também espetacular. E no programa de hoje, a gente vai fechar com a prova dos 800 metros para homens. Então são as provas finais de hoje. Temos Lolo Jones, na real. E como melhorou o público, nesse finalzinho de tarde, começo de noite em Roma, melhorou demais, demais o público no estádio Olímpico. Estádio muito grande, capacidade pra 80 mil espectadores. E o público, muitas crianças, muitos estudantes presentes aqui. Lolo Jones, norte-americana, raia de número 1. Está sendo apresentada pra prova dos 100 metros com barreira pra mulheres. mas, obviamente, é uma prova feminina, né? 110 é prova equivalente masculina. Michelle Perry, dos Estados Unidos, raia de número 2. Vem aí a atleta da Grã-Bretanha, Tiffany Porter, raia de número 3. Outra americana que vai sendo apresentada agora, a Kelly Wells, raia 4. Bridget Ann Foster Hilton. Por que que tem que casar, né? O nome já é comprido. Vai casar, fica mais comprido ainda. Jamaicana, raia 5. Não, pode casar sossegada, mas não coloque o nome. Down Harper, dos Estados Unidos, raia 6. Outra que é casada, é a Schlepp. Priscila Lopes Schlepp. Está grávida ela? Ou está acima do peso? Ela esteve grávida no ano passado. Não competiu, voltou agora as competições. E voltou bem, hein? Grande forma. Bem forte, né? Forma de pera, você quer dizer. Daniele Carutcher, dos Estados Unidos, raia 8. E a Marcia Caraveli, da Itália. Força Itália! Ei, que beleza. Está aí a Caraveli, na raia de número 9. Vamos lá, Cacão, uma rápida análise disso aí. Bridget Foster, ela tem 38 anos e a segunda no ranking mundial. A Sally Pearson, australiana, não está na prova. Teremos aí Kelly Wells, Tiffany Porter, que vem muito bem nessa temporada, e Down Harper. Daniela Carutcher está correndo com o nome, porque nessa temporada ainda não correu abaixo de 13 segundos. E Lolo Jones, a Super Lolo Jones, essa que nessa semana teve uma entrevista e perguntaram o quão difícil ela se preparar para os Jogos Olímpicos. Ela falou assim que realmente é difícil, mas mais difícil para ela está sendo segurar o presente do marido dela, né? Que ela vai se casar em breve e pretende se casar virgem. Bom, diante dessa informação bombástica, nós vamos ficar um pouco em silêncio para mostrar como é que está no estádio Olímpico a expectativa. opa, 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 opa. É, isso pode acontecer. O atleta, por conta, por conta de um desequilibrado lá que apitou por alguma razão, o atleta pede para para interromper a prova e reiniciar. Foi a Daniela Carutcher aqui embaixo, ó. Exatamente. Ela parece que realmente perdeu a concentração, se desequilibrou e imediatamente levantou o braço para pedir. Para interromper a prova, né? Foi... Interromper a largada. Cinturinha fina que tem a Carutcher, hein? Bom, o locutor pede silêncio no estádio Olímpico e para que as atletas retornem aos seus blocos de largada. Que imagem espetacular, hein? A câmera vai buscar a perspectiva da pista em profundidade. De olho na raia 1 com a Lolo Jones. De olho na raia 8 com a Daniele Carutcher. Kelly Wells está na raia 4. A Tiffany Porter da Grã-Bretanha na raia de número 3. Prova dos 100 metros com barreira para homens. Prova equivalente masculina é o 110. Aí sim, está valendo. Vamos para a prova. Kelly Wells tenta assumir a liderança. Uma trata... Kelly Wells e John Harper as duas passaram absolutamente juntas tanto é que a TV vai mostrando as duas. Kelly Wells e John Harper as duas chegam juntas. Chegam juntas. Agora mais prudentes os organizadores demoram um pouco para entregar a flor para não causar o mesmo constrangimento daquela outra prova que nós mostramos aqui. E aí confirmando Harper em primeiro aqui com 12,66, né? É, mas a diferença foi eu vou dizer de uma unha, hein? Foi na foto realmente, viu? Foi de uma unha e John Harper passa junto recebe o cumprimento da Kelly Wells que estava na frente. Vamos rever, ó. Ó, é... Repare as raias 4 e 6. Ó, nesse instante a Kelly Wells está na frente. Nesse instante a Kelly Wells está na frente. Aí a John Harper aperta o passo as duas vêm praticamente juntas e o torso quando é inclinado acaba fazendo com que a John Harper vença a prova exatamente quando o torso, né? Vem para baixo ali no momento da passagem. E ela não fez uma grande saída. Não fez uma saída excepcional realmente. Já a... a Kelly Wells sim fez uma saída muito boa, né? Mas ela conseguiu se recuperar nas três últimas barreiras. A última ela desceu primeiro, tocou o solo primeiro e aí foi para a linha de chegada. Olha, se deu um centésimo no máximo dois centésimos. Eu acho que não deu dois centésimos. A gente viu a Lolo Jones na primeira barreira ali já se arrebentando na barreira, né? E... E eu não sei o que aconteceu com a Bridget Foster que vem muito bem na temporada mas ficou ali muito para trás, né? Possivelmente nem com a terceira colocação tenha ficado. Olha que coisa. A Kelly Wells caiu até. Ela remessou o corpo dela para frente de um jeito quer dizer, ela mergulhou para que na inclinação do corpo o torso cruzasse a linha de chegada em primeiro que é o que vale. Não é a perna não é o joelho não é a ponta do nariz não é o queixo não é nada exatamente essa parte do corpo. Olha só como vai para o chão ali. E ela conseguiu virar uma cambalhota espetacular ali machucou um pouco as costas ela estava com a mão na lombar ali sentindo dores, né? E aí confirmando o resultado agora da Harper com 12,66 e Kelly Wells 12,67 1 Bridget Foster empatou com o Michel Perr no desempate pela foto ficou com a terceira colocação 12,78 1 centésimo de segundo quer dizer, no visual é quase que impossível você notar isso você tem que tirar a foto e depois ver por todos os ângulos no sinal eletrônico porque não tem jeito e agora essa segunda colocação aí terceira colocação no caso, né? Ainda vai manter viva a briga no diamante lá entre as três atletas as três primeiras dessa prova Bom, continua com um olho bom, hein? Muito bem, Cacá Vai se preparando aí porque o bicho vai pegar o ângulo não era favorável viu, Cacá? Você conseguiu observar ali que realmente a atleta venceu e agora confirmando sobre o Fábio Gomes sexto lugar ele ficou em sexto lugar com 5,42 pode parecer pouco isso mas ele passou de primeiro 5,42 e ele tentou três vezes em 5,60 que já seria o melhor resultado dele nessa temporada infelizmente não conseguiu passar o 5,60 mas ele teve três tentativas em 5,60 que não foram felizes né? Que poderia aí garantir coisas melhor pra ele mas agora a gente espera que ele tá indo pra Oslo vai disputar Oslo daqui a uma semana no dia nove no dia sete desculpa, né? Acho que dia sete é Oslo e vamos esperar que o Fábio consiga aí melhorar esse 5,60 a gente quer que ele passe esse 5,60 que é o melhor resultado dele nessa temporada que ele